O repórter do Povo não para. Nossa equipe se encontra neste momento aqui na zona rural do município de Ubajara, registrando informações de um crime de homicídio à bala. A nossa equipe recebeu as informações de que um homem tinha sido executado com vários disparos aqui na localidade do Pitanga, Pitanguinha, como é conhecido aqui, bem próximo à Olinda, bem na divisa entre Ubajara e Tianguá. A nossa equipe fez o deslocamento até aqui no local, chegando aqui já nos deparamos com a cena do crime. O corpo está logo mais aqui ao lado, nós não vamos mostrar em respeito à família e também para não trazer imagens fortes aqui no nosso canal e também aí no programa Jornal do Povo. A equipe aqui da Polícia Militar, a viatura, está no local fazendo resguardamento até que chegue aí o Rabecão e vai fazer, inclusive com a perícia também, que vai fazer os trabalhos periciais aqui no local e o corpo vai ser levado ao núcleo da PFOS lá na cidade de Sobral. Vítima identificada aí como José Iago de Souza Vieira, de cerca de 18 anos de idade. As informações dão conta de que ele trafegava com a sua companheira de moto aqui por essa estrada, quando foram abordados aí por elementos armados que efetuaram muitos e muitos tiros. A população ficou assombrada, foi bala para todo lado aqui neste local. De acordo com relatos aqui, foi cerca de 15 disparos de arma de fogo que foram efetuados contra as vítimas que estavam aí trafegando aqui na motocicleta. A companheira do Iago foi socorrida ao hospital de Ubajara com um tiro de raspão na cabeça e também um tiro no braço. Já o Iago foi aí executado exatamente aqui neste local, foi muito tiro, a maioria dos tiros na cabeça da vítima. Agora a polícia traça linhas de investigações tanto para saber a motivação quanto para capturar também os envolvidos em mais um crime de disparos de arma de fogo, homicídio aqui na localidade aqui do Pitanguinha, zona rural do município de Ubajara. As informações são essas até o momento, os tiros foram de pistola .40 em 9mm e a polícia está em busca dos envolvidos. Bom, seguimos no plantão com a informação de tudo o que acontece aqui na Serra da Ibiapaba. Imagens de Andréia Dias, o repórter do Povo, para a TV Ibiapaba Informação a todo momento.